Vai lá o Fran, pé direito, levantou, foi gol! Gol! O Fran do Guaratinguetá! Uma valorosa contribuição do Fernando Henrique. Cobrança de falta do Fran número 8, mandou mais para a área, o Fernando Henrique perdeu o tempo da bola. Aí quando tentou dar um salto e dar um toque nela, e aí perdeu completamente o tempo da bola. Fran número 8, 1 para o Guaratinguetá, 0 para o Será, tamanho e infelicidade. E no entanto também não está acontecendo isso, porque ele está jogando na armação mesmo. O Rogerinho conseguiu o toque para o Romário, linha de fundo, bateu cruzado e a bola passou na frente do Tinga. É visual sair daqui o apodi, chega na frente do Juan, dá um toquinho para o Tinga. Ele encara a marcação, tem uma pedalada. Olha como tem gente do Guaratinguetá dentro da área. Rogerinho, levou para o pé esquerdo, bateu para o gol! Ela passa à esquerda do Saulo, é tiro de meta para o Guaratinguetá. Mas a gente vê como que há gente do Guaratinguetá dentro da área. Como sempre, pelo setor esquerdo, avança o time do Guaratinguetá, levantou, dominou, Fernandes, e que ficou no gol do Caminho e a batida para o gol! Gol do Guaratinguetá! De novo, para o número 8! Primeiro teve liberdade aqui na esquerda. O número 6, o Juan, e mais liberdade ainda, teve o Fran, para dominar, esperar no Fernando Henrique, que ainda cresceu, ainda tirou um pouco da visão, e ele bate no canto esquerdo do Fernando Henrique. Fran de novo, aos 41 do primeiro tempo, 2 para o Guaratinguetá, 0. Fran de novo, aos 41 do primeiro tempo, 3 para o Guaratinguetá, 0.